Olá, boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, né? Comigo também está tudo bem. Jardim 2, hoje nós vamos aprender a escrever a vogal O. Alguém pode dizer para mim alguma palavra iniciada pela vogal O? O? Orelha, muito bem! Óculos, olho, muito bem! Mais alguma? Ovelha, que mais? Ônibus, ovo, que maravilha! São essas mesmas e tem mais um montão que inicia pela vogal O. Mas, essa já está bom para ver que vocês sabem. Então, hoje nós vamos começar o treino da vogal O. Vamos lá aprender como que faz a vogal O? Vamos lá! Vou passar o dedo na vogal O minúscula. Vamos lá? Coloca o dedo lá na pontinha, sobe, vai até ali perto do começo da setinha, para, volta, faz a curvinha, sobe do outro lado, passa por cima da linha que já está feita. E faz o chapéuzinho. Fácil? Vamos de novo? Então, coloca o dedo lá no comecinho, sobe, vai até ali a pontinha da flechinha, parou, volta por cima, faz a curvinha, sobe. Passa por cima do que já está feita, passa por cima do que já está feito e faz o chapéuzinho. Prontinho, né? Bem fácil! Vamos passar o dedinho na vogal O? Então, vamos lá! Então, vamos lá! Coloca o dedo lá no comecinho, perto daquele pontinho preto. Pronto? Então, vamos começar! Sobe, vai subindo, vai subindo, eu vou até a pontinha da outra setinha. Cheguei lá no pontinho da setinha, parei, voltei por cima do que eu já tinha feito, desci, fiz uma curvinha, subi lá do outro lado, passei por cima do que já tinha feito, até perto da setinha. E faço a curvinha pra fazer o chapéuzinho. Isso mesmo! Muito bem! Vamos mais uma vez? Coloca o dedinho lá, lá perto do pontinho preto. Então, vamos! Subimos, sobe, 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 até o comecinho da outra setinha. Parei, voltei por cima do que eu tinha feito, desci, fiz uma pequena curva, vou subir lá do outro lado. Sem tirar o dedo, subiu, 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 passei por cima do que eu já tinha feito, e eu vou fazer o chapéuzinho. Devagar. Pronto! Já passamos o dedo na vogal O. Parabéns! Vamos lá, começar o treino da vogal O? Já peguei meu caderno espiral, de vocês é de brochura, o meu é espiral. Já peguei meu lápis e já peguei minha borracha. Então, vamos começar. Segura o lápis direitinho, assim, com esses dois dedos, apoia lá no terceiro dedo. Então, vamos lá. Como eu vou fazer a vogal O? Vou subir, volta por cima, fazer o chapéu. Sobe, volta por cima, faz o chapéu. Se eu fizer a vogal O assim, ó, tá errada. Não é assim. Aí, eu apago e faço de novo. Vai, volta, faz o chapéu. Se eu fizer a vogal O assim, também tá errada. Tem que apagar e fazer novamente. Tem que ir, tem que voltar e fazer o chapéu. Mais uma. Vai, volta e o chapéu. Pulo uma linha, vai, volta, chapéu. Vai, volta. Opa! Olha só, eu errei, ó. Ficou linha dupla. Não pode, né? Tem que passar por cima da linha que eu já fiz. Não posso deixar duas, dois traçados. Tem que ser por cima. Ó, vai, volta por cima e faz o chapéu. De novo. Vai, volta por cima, faz o chapéu. Eu posso fazer a vogal O assim, ó? Uma bolinha e um risquinho. Não posso, porque tá errado. Então, se eu fizer assim, eu também tenho que apagar. Porque eu tenho que ir, voltar e fazer um chapéu. Mais uma vez. Vai, volta e chapéu. Muito bem. Vamos mais uma vez. Vai, volta e chapéu. De novo. Vai, volta e chapéu. Outra vez. Vai, volta e chapéu. Lembrando que tem que ser uma vogal O embaixo da outra. Vai, volta e chapéu. Vai, volta e chapéu. Última linha. Vai, volta e chapéu. 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 Lembrando, tenho que ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove linhas com a vogal O. Peça para a mamãe fazer xizinho nas linhas que você tem que fazer a vogal O. Terminou as nove linhas de vogal O, vou fazer uma, duas linhas com o meu nome. Então, vou fazer o meu nome. O A, o N, o D, o R, o E, e o A de novo. E o meu nome tem acento no E. Vou fazer mais uma vez. O A, N, D, R, E, e A de novo. Prontinho! A minha lição da vogal O já está pronta. Pronto! O meu treino da vogal O já está feito. Agora é a vez de vocês treinar no caderno com muito capricho, muita atenção, hein? Combinado? Então, tá bom! Beijo no coração! Tchau!